Olá pessoal, esse é o programa Experiências de Vida, um canal sobre cultura, conhecimento e experiências de vida. Temos aqui conosco hoje Cristian Borgo Leon, ele é especialista em conforto ambiental e construções sustentáveis. Ele vai nos elucidar um pouco sobre o tema da arquitetura sustentável e conforto ambiental. Você poderia citar alguma edificação? Algum arquiteto que tenha se influenciado na arquitetura vernacular desses povos e que aplicaram algo para a arquitetura contemporânea, para o mundo atual que nós vivemos? Conhece arquitetos que utilizam essas técnicas? Olha, internacionalmente sempre estivamos presentes Norman Foster, Renzo Piano, O próprio Lelê, que é arquiteto Figueiredo Lima, que é arquiteto brasileiro. Trabalharam e estudaram as culturas antigas para criar essa arquitetura bioclimática, arquitetura sustentável. Você tem algum arquiteto em específico que você admira muito? Eu gosto muito do Renzo Piano. Renzo Piano, italiano, né? Italiano. Por quê? O que ele te ensinou? A sensibilidade que ele tem com relação à arquitetura e à parte do trabalho térmico que tem as suas construções. As suas construções dele sempre tocam no lado da sustentabilidade, da bioclimática. Então, é um tema que me interessa muito porque é uma linha que eu trabalho, as minhas certificações. Como você pode relacionar e ter essa harmonia entre conseguir criar uma arquitetura que seja eficiente, mas que também atenda aos interesses empresariais? Porque você sabe que no mundo empresarial o que reina é o financeiro. No nosso dia a dia, as pessoas quando vão construir, eles querem ganhar dinheiro. Então, como é que você consegue convencer um empresário e construir de forma diferente, mudar a forma de se construir, tendo lucro, mas fazendo algo que seja eficiente, energeticamente melhor, mas também tenha mais sustentabilidade na arquitetura? É possível você ter essa harmonia entre lucro e sustentabilidade? Eu acredito que sim. E uma coisa que muitas vezes as pessoas erram em interpretar de que a arquitetura não sustentável é mais barata que a arquitetura sustentável, que o cara que vai fazer uma arquitetura sustentável vai gastar mais dinheiro. Isso não está certo. Na verdade, parte de um estudo, parte de uma série, de uma coleção de equipes, de você trabalhar com os engenheiros, tudo sabendo qual é a sua parte dentro do projeto, você consegue que a sua edificação consiga atingir um alto grau de sustentabilidade e deficiência energética hoje em dia. Isso é que é muito atrativo para o cara comercial, por exemplo. Como você convence o empresário? Ele fala, por exemplo, o empresário fala, eu não vou gastar mais dinheiro nessa construção que vai ser sustentável, mas eu tenho algumas âncoras para poder vender melhor o teu produto. Se você falar para o teu cliente ou teu usuário que vai comprar um edifício e ele tem o mesmo valor do metro quadrado de tua construção e teu vizinho tem a mesma sala comercial, com o mesmo metro quadrado, com o mesmo valor, mas teu edifício, o teu cliente vai falar para ele, olha, você gasta menos energia, você tem uma térmica melhor dentro da tua edificação, porque foi pensado. Os materiais que foram instalados ou aplicados dentro da construção não vão requerir de manutenção. E uma série de outros aspectos, por exemplo, há o sentismo no trabalho, as pessoas se sentem melhor em espaços projetados, que são sustentáveis. Então, você tem uma linha de trabalho, tem argumento como você fazer essa arquitetura mais comercial. e hoje em dia você tem essa etiqueta psicológica que é um pouco... São selos. Os selos, né, que procuram um pouco... Deficiência energética. Deficiência energética. Em relação agora ao Brasil, por que você acha que estamos tão atrás em questões de sustentabilidade, eficiência energética, materiais construtivos, tecnologias, e tudo que tem a ver, nesse caso, né, que estamos falando da arquitetura, em relação ao Brasil. Por exemplo, Richard Neutra, quem não conhece, foi, se não me engano, austríaco, isso, começo do século XX, 1920, 1900 e pouco, foi para os Estados Unidos e ele reutilizou formas construtivas que já existiam 100 anos atrás, nos Estados Unidos, estavam se desenvolvendo, por exemplo, o Steel Frame. Ele foi um dos primeiros, segundo diz a história, a utilizar Steel Frame para construções de casas. Existia essa tecnologia, já que, para edifícios de, de, de alto, é, vários pavimentos, né, ele utilizou isso para casas, isso ninguém, segundo a história diz, tinha utilizado. Então, imagine que 100 anos atrás, é, essa pessoa já utilizava Steel Frame numa arquitetura para uma casa, né. Sim. E estamos aí, 100 anos depois, o Brasil agora começou a pensar em usar esse material e ainda raramente você vê uma casa de Steel Frame. Então, a minha pergunta é bem isso. Como pode, 100 anos atrás, nos Estados Unidos e muitos países europeus se utilizam tantas tecnologias diferentes, formas construtivas e nós estamos ainda construindo casinhas igual montamos, brincamos de dominó, né. Exatamente. E tijolinho. Por que não muda no Brasil? O que está acontecendo nesse país e por que não tem inovações? são várias coisas que acabam interferindo nesse processo, nesse tema, né. Primeiro, o construtor tem muito a ver com isso. A legislação, né. A legislação, muitas vezes, ela não é tão rígida poder falar, olha, vai ser exigido de tal forma que a edificação tem que cumprir tal, tal, tal parâmetro térmico. Depois cai em quem? Quem que fiscaliza? Vai ir alguém a fiscalizar se teu produto realmente atinge a performance ou não? Então, um pouco de tudo, né. A falta de normativa, a falta de capacitação da mão de obra, falta de interesse do construtor, falta de redução de imposto para produtos sustentáveis, para geração de energia, incentivos fiscais. Então, acaba tudo um bolão, acaba tudo sendo uma bola gigante que acaba atrasando, né. A falta de interesse por parte do construtor enquanto a eles interessarem por novas tecnologias de construção e seguir dependente de uma tecnologia, como você falou, já em muitos lugares, obsoleta, né. Os romanos utilizavam o tijolo sobre tijolo e nós construímos nossas residências ainda assim, desse jeito. Mas é tudo contrário, né. Isso nem é uma crítica com o método construtivo romano. Estamos dizendo que há dois mil anos atrás os romanos faziam o que nós estamos fazendo agora. Sim, exatamente. O problema é esse. Não é nenhuma crítica, é até algo positivo em relação a eles e negativo em relação a nós. Com certeza. E uma coisa assim, nós subimos em nosso carro e nosso carro tem ar-condicionado, se passou calor aperta um botão desce a janela automaticamente, se você tem frio tem carro que aquece o seu assento e tem uma série de outras coisas tecnológicas que o seu carro você aceita muito bem. Você quer que o seu carro seja muito tecnológico, mas você no momento que sai para a sua casa você volta na sua caverna, que é totalmente despreparada e fora da época que nós realmente estamos vivendo. É um tema complexo, é difícil chegar a uma solução e assim, nós relacionamos, eu falei, há 100 anos atrás já se construía em steel frame, pelo menos há 100 anos atrás já se faziam casas em steel frame nos Estados Unidos, como eu citei, Richard Neutra, quem pesquisar a vida dele sabe que ele construiu casas e a gente fala 100 anos atrás e de repente a gente cita os romanos há 2 mil anos atrás construíam casas de tijolo como a gente constrói hoje. Os babilônios antes dos romanos já faziam de adobo, não são críticas aos povos passados, tanto que nós estamos aqui hoje para mostrar a grandeza desses povos e aprender com eles. A diferença é que nós não estamos evoluindo o suficiente ao que deveríamos com a nossa tecnologia que temos hoje. então esse é o ponto em questão. Outra coisa que você falou um pouco eu citei ali que o Brasil hoje não está evoluindo mas assim eu lembrei do Lelé que você lembrou falou dele na entrevista João Figueiras Lima foi um grande arquiteto no Brasil e ele há muito tempo já estava pensando nessas questões e estava criando um movimento de uma construção mais sustentável. teve uma frase que eu anotei aqui inclusive que ele disse o seguinte a construção convencional é predatória e mal racionalizada ele também dizia nós arquitetos temos que evitar sermos envelopadores de prédio o prédio ele tem que resultar em um processo de integração de todos os seus aspectos primeira frase gostaria que se explicasse rapidamente o que ele quer dizer que a construção convencional é predatória e mal racionalizada voltamos à ideia dessa construção que gera muito recíduo de que desperdicia muita matéria-prima que é pouco eficiente que não estuda o entorno que não estuda o local e que acaba sendo muitas vezes mais estética funcional que uma arquitetura que realmente te entrega conforto o Lelé tem muito razão quando acionar isso nós preferimos construir nossas cidades crescer elas expansivamente em vez de ir recuperando muitas vezes áreas da cidade que foram desocupadas abandonadas então a arquitetura tende a fazer isso a releitura é outra hoje em dia o Lelé já nos estava indicando um pouco qual que era o caminho a arquitetura dele é totalmente eficiente termicamente eles têm toda a gama de hospitais que ele projetou com uma arquitetura bioclimática com conhecimento muito grande sobre o clima sobre as cores sobre a ventilação sobre o conforto sobre as pessoas que vão estar dentro do hospital dentro do hospital elas se sentirem bem dentro do edifício o edifício cura as pessoas é muito interessante estudar ele como arquiteto porque realmente nessa época nem no Brasil os arquitetos estavam se preocupando disso então ele foi o primeiro que plantou essa semente e acredito que uma belíssima escola isso que você falou o edifício cura você vê a relação da arquitetura em relação a emoção ao sentimento não é somente projetar um ambiente é com a relação com a pessoa com aquele espaço isso aí ele já tinha essa preocupação a tua saúde a tua relação emocional quando você entra num ambiente num espaço isso é super importante e ele já estava há quantas décadas pensando nisso criando edificações mais eficientes mais sustentáveis e foi uma pessoa incrível realmente um grande arquiteto grande arquiteto e ele fala algo também ali nessa entrevista que eu acho bonito os arquitetos temos que evitar sermos envelopadores de prédio envelopador para quem não conhece conceito na arquitetura é como você querer pegar uma fachada feia e querer deixar bonita só que a arquitetura é muito mais do que isso como você vê a arquitetura hoje na sua vida com todo o teu conhecimento que você teve na parte técnica da arquitetura e toda a parte de conceito que você trouxe de sustentabilidade vernacular toda essa carga de conhecimento que você trouxe junto como você hoje entende a arquitetura bom hoje em dia eu entendo a arquitetura como um todo você praticamente no momento que você entra em um projeto a gente analisa várias soluções tanto tentar ir sempre por arquitetura claro sustentável mas pelo lado também passiva passiva evitar condicionado evitar algumas coisas que encareçam trabalhar com os materiais locais escolhas corretas de orientação solar ventilação de janelas aberturas e fazer isso é uma arquitetura que que traga também inovação quanto sistema construtivo que traga também uma leitura nova sobre sobre o que tem que ser feito enquanto uma arquitetura que é moderna que não é que é atual ela deve ser muito ampla a arquitetura deve abrangir o máximo de áreas possível de conhecimento exatamente mas assim cada vez mais como eu te falo arquitetura ela no momento que você pensa no projeto você tem que deixar de ser esse egocêntrico de falar não o projeto é meu arquiteto não daqui eu brigo com o engenheiro brigo com todo mundo para não mexer no projeto então totalmente errado porque a verdade vem da integração de todos para você criar um produto bom então você tem que escutar o engenheiro o engenheiro tem que te escutar o construtor tem que te escutar como você tem que escutar a ele ou ao cliente então uma série de trabalhos que você vai ter que coordenar para criar uma arquitetura eficiente que deixa a todo mundo feliz e que tenha também uma boa arquitetura os arquitetos antigos eles tinham eles eram engenheiros arquitetos eles entendiam tanto da engenharia era a arquitetura em si a engenharia vem da arquitetura como projetista e depois foi se complexando a coisa foi ficando tão complexa e começaram a dividir e se tornou engenharia para um lado arquitetura para o outro para o futuro você vê a arquitetura como uma especialidade específica e resumindo 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 e diminuindo ou você acha que ela vai se ampliar continuar ampla como era antigamente não vai continuar ampla como era antigamente e você acha isso um ponto positivo é um ponto negativo e um ponto positivo uma coisa positiva que tem a arquitetura que ela até prepara para o campo das artes o campo da construção agora a especialização em si ela está um pouco direcionada ao tema que você vai querer desenvolver com a tua arquitetura a tua especialização o que você vai querer fazer porque tem vários caminhos na arquitetura só que é assim o interessante é sempre você estar no comando você tem a noção de que você é parte dessa diretiva do time você não está você está no comando do teu edifício isso tem que aparecer você não é especialista só do elevador ou da porca não sei o que você é especialista de um todo então mas que você tenha mais conhecimento de uma coisa ou outra essa coisa tem a ver mais pelo tempo da educação a educação para ser arquiteto estudo cinco anos daí o que eu posso fazer estudo estudando antigamente a educação era diferente hoje em dia nós estamos em um padrão universal então temos que nos seguir por essa linha você nunca tem que esquecer que os seus conhecimentos elas tem que ser globais tem que ser tem que ser ou assim pelo que eu entendo quanto mais amplo você tem uma visão mais ampla das coisas você vai ser um arquiteto melhor exatamente então faz parte da graduação de entregar conhecimento tanto de sustentabilidade arquitetura bioclimática do urbanismo e uma série de outros conhecimentos de história para você ser um arquiteto completo só que você tem todos os conhecimentos agora que você tem todos os conhecimentos quais são os que eu vou querer me especializar como tema de trabalho certo correto você é otimista em relação à arquitetura aos novos arquitetos que estão surgindo olha eu acredito que sim eu como professor de escola de arquitetura acredito que sim acho que o pessoal de hoje ele tem muito interesse se mostra muito interessado pela arquitetura bioclimática sustentável falar de conforto então isso é uma aceitação maior hoje você tem uma aceitação e eles queiram aplicar esses projetos acadêmicos então é uma coisa interessante eu vejo interesse e também fico feliz de também estar entregando seus conhecimentos para essas novas gerações que bom olha foi uma honra ter você aqui Christian gostaria que voltasse e explicasse tantas outras coisas estou bem feliz que você tenha vindo à entrevista e desejo a todos boa sorte e que continuem com a gente no canal em breve quem sabe teremos um outro tema para falar com o Christian muito obrigado Christian vamos brindar a nossa entrevista muito obrigado pelo convite Tessaro